Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. É, fiz Chico. Chico Felipe Bortoloto. Chico Felipe. Porque as duas orçamentárias, a gente fundiu os dois. Eu pedi pra eles terem um nome só pra eu pagar só uma. Gente, estamos aqui na última segunda-feira de novembro. O ano está acabando. Está acabando, né? O ano de 2023 está acabando. A Maria Carey já apareceu aí no seu feed. É, ah, é verdade. Cantando All I Want for Christmas. É o espírito do fim do ano. É a Simone, né? Piruzão tá vindo. Tá vindo. Você já sente? Eu já. A presença. Aqui, ó. Aqui, ó. Bom, Caso Bizarro é um podcast de família. Toda segunda-feira episódios normais em todos os agregadores de podcast. Normais. E toda quarta-feira um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá e seguir o podcast. É de graça. É de... Grátis. É de... Psiu. Ai, gente, chega. Chega de loucura. Então, bora começar. O primeiro caso é boneca educada em casa bizarra. A casa é bizarra? A boneca é bizarra? Ou a bizarra? A casa é bizarra. A casa é bizarra. Boneca educada em casa bizarra. É, só que como a boneca educada em casa é bizarra, ela também é bizarra. Logo, ela aprende a ser bizarra. Oi, Mabect. Mabect. Oi, Mabect. Eu falei. Episódio inimigo da gente. Chega de loucura. Oi, Mabect. Eu não vou ficar bizarra. Não é o que eu trago em casa. Antes de começar, queria dizer que tem inúmeras histórias. Já veio começar. Inúmeras. Já chegou ostentando. Sabe como é família grande, tia estranha, quem nunca? Valeu. Beijo, tia Susan. Beijo, tia Susan. Aqui em casa, essas coisas eram naturais. Minha mãe conta que eu não dormia quando era criança, pois ficava vendo coisas e contando pra ela. Coitada. Coitada, ela não só ficava vendo, como ela ficava contando. Ficava contando, é. Hoje resolvi contar uma que me marcou muito. E é um clássico. A boneca possuída. No auge dos meus sete anos, eu era muito próxima de uma vizinha minha. O seu nome era... Gente, ela contou o nome da vizinha, mas eu mudei. Sabe por quê? Porque eu não quero ser processada. Eu quero que daqui a uns anos... Porque as pessoas ficam mandando os nomes e depois ficam assim... Ai, eu mandei o nome real, tia, o episódio... Ninguém nunca fez isso. Não sei nem por que eu tô falando isso. Mas assim... Mas é melhor, né? Eu não quero. Então, eu mudei o nome pra Margarida. Eu mudei o nome pra Dilma Rousseff. A Mabeis tem constantes férias, mas os advogados dela não. Os advogados não. Então, seu nome era Margarida, né? O nome fictício e tal. E a Margarida tinha uma boneca linda. Que é essa gata que adorava. E ela me deixava brincar por horas. O que sempre estranhei... Era aquele tipo de brinquedo que você não curte dividir. A boneca falava algumas coisas quando você apertava ela. Coisas tipo... Mama. Papa. Que susto! Que susto! Eu achei que a boneca tinha usado uma hora. Mama. Mama de mamãe. Agora mama direito. Mama. Papa. Ai, que horror. A Margarida tinha uns nove anos e tinha uma irmã mais nova que a gente. Um dia, nós três estávamos brincando. Apertei a boneca e ela falou algo que eu não ouvi. Ela falou... É a minha de fé. É a minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldiva. Cara, se a boneca cantasse isso, eu ia fazer sucesso no TikTok. Tá. Porque eu não... Ai, gente. Eu sei que eu estou um pouco frustrada com o meu engajamento no TikTok. Ô, gente. Solta esse corte do TikTok. Vamos engajar o TikTok da Mabê? Ai, não. Mas é tão ruim. Vamos fazer rolar. Vamos, gente. Vamos dançar aqui, vai. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar. Nossa, ontem eu fiz um negócio. Deixa eu contar rapidamente. Uma dancinha bizarra. Não. Eu apelei ontem. Porque eles lançaram um negócio que é tipo... Você fez live de NPC? Eu fiz a sua vez. Que é um negócio que é um recurso que eles soltaram. Sua vez. Aí você coloca alguma coisa assim, tipo... Tipo aqueles... Eles roubaram do Instagram. Mas tudo bem que todo mundo rouba todo mundo. Do Instagram que você fala, tipo assim... Aí posta sua foto favorita de outubro, alguma coisa assim. Uma foto aleatória ou azar por mês inteiro. Exato, exato. Aí criaram do TikTok. Daí eu coloquei assim... Filme favorito. Aí eu fiz uma carinha assim, tipo... Filme favorito. Não sei. Deixa eu dar uma olhada como é que tá. Ai, meu Deus. História sem clímax. Uma história sem clímax. É por isso que ela não foi rita no TikTok. Vai cair, vai cair. E o 1454 play. Chupa. Ai, chupa. Porque a anterior tá 275. Bom, é isso, gente. Eu não tô... Eu não dou certo no TikTok. Mas eu vou me esforçar. Tudo bem. Tudo bem, né? É. Você deu certo na vida. Ah, será? Bom... Ai, que gostoso tá o clima de depressão. Ai, que... Mais uma noite chega com ela. A depressão. Você aperta a boneca, ela canta isso. A boneca falou um negócio esquisito. Elas se assustaram. A Margarida se afastou completamente pálida e a irmã começou a chorar. Quando eu perguntei o que tava acontecendo, ela disse que a boneca falou o nome da Margarida. 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 Aqui abre um parênteses pra explicar algo. Meu pai, de quem eu era muito próxima, era muito cético e me ensinava a questionar tudo. Na hora que a Margarida disse isso, fiquei meio assustada. Mas comentei, não. Acho que você confundiu. Não. Nós somos parecidos. A pilha pode estar fraca. A pilha pode estar fraca. Aí eu apertei de novo e a boneca disse o meu nome. Só que o meu nome é Indianara. Ela mandou bem. Ela escreveu muito bem, porque foi crescendo o suspense. Porque ela não começou com o nome dela. Ela só deu isso pra gente agora. Não, ela foi gigante. Gênia. Indianara, você foi gigante. Troféu e escritora. Troféu. Troféu. Troféu é essa de Queiroz. Troféu é essa de Queiroz. Indianara. Não, Indianara. Gente, a boneca falou Indianara. Indianara de Queiroz. Indianara. Indianara. Nossa, são muitas sílabas pra uma boneca, né? São muitas pra uma boneca. Longo. E nada a ver com as palavras que a boneca dizia. Eu fiquei tão assustada que eu joguei a boneca com tanta força que ela quebrou. Que ela falou, ai, filha da boca. Eu vou te processar, filha da boca. Liga pro senso russomano, Indianara. Ai, que dor, Indianara. Ai, Indianara. Ai, Indianara. Tá louco, Indianara. Você tá louco, Indianara. A boneca não funcionava mais com as pilhas. Fui embora. Dias depois, a Margarida me contou que sempre aconteciam coisas estranhas com aquela boneca. Como não importava onde... Ela falava, tipo... Indianara. Mata a mamãe, mata. Indianara, pega um copinho de café pra mim. Indianara, vai comprar um frio no pai da esquina. Indianara, malboro vermelho, caralho. Ai, meu Uber não tá pedindo. Alguém pede o meu Uber? Alguém compra um salgado pra mim que eu tô passando mal. É a boneca Felipe. Gente, minha pressão caiu. Chega assim. Eu tô no Uber. Mentira, eu não tô no Uber. Faz 40 minutos. Que chega cinco anos e não fui em casa. É a boneca mentirosa mal caráter. Para falar. É a boneca Felipe Bortoto, mentirosa mal caráter. Você aperta, ela te conta uma mentira. A boneca que toma 300 remédios e não come e não sabe por que que tá passando mal. Ai, eu vou desmaiar. Eu mudei meu antidepressivo. Médico, nossa. Gente, a minha reputação depois desse podcast. O antidepressivo tá dando problema. Ai, mas o que aconteceu depois, Felipe? Eu fiquei oito horas sem comer. Sério, eu entrei aqui pra acabar com a minha reputação. Verdade. Que reputação. Que reputação, Eduardo. De treteira no Twitter. De brigar com um adolescente no surdo. Cara, que reputação de horário. A Taylor Swift tinha superestimada. Ai, meu Deus. Eu sou uma boneca que fica lento do Twitter, Eduardo. Qual é o nome disso na sua cidade? Boneca doida do engajamento. É mesmo? Monogamia. Monogamia mata. Gente, eu odeio quando chega o ponto do mês. Ai, vem esses tweets caídos, velho. Nossos tweets caídos. Ai, é só eu. Vocês também amam a sua mãe. Peito do chá e suede. Peludo ou liso. Gente, isso não é uma questão, velho. Com pelo e sem pelo. No pelo. Não. Ou então... Essas são umas coisas. Eu tô escutando, tipo assim... Ai, ia pagar a conta. Minha mulher, pelo amor de Deus. Me dá a conta que eu pago. Me faça essa conta agora. Me dá esse boleto aqui. Vamos resolver. Professor, não, pague essa conta. Se você ficar 30 dias sem postar no Twitter, eu pago a conta dessa porra, dessa junta. Bom... Lê a história, Indianara. Lê a história, Indianara. Lê a história, Indianara. É, fui embora, dizem... Como não importava onde eu guardava a boneca, onde ela guardava a boneca, de manhã a boneca estaria no quarto dela. Por isso, ela não se importava em dividir o brinquedo. Afinal, eu nunca brincava com ela. O que? Ela queria passar adiante a maldição? Eu acho que isso já foi maldade da Indianara. É... Eu acho que foi maldade da Indianara. Queria falar assim, vai ficar com a demoninha aí. É, não sei, não sei. Continuei frequentando sua casa, mas nunca mais encostei na boneca. Anos depois, descobri que todo mundo na rua tinha uma história diferente com aquela casa. O muro da minha casa era vazado, então morria de medo de passar por ele de noite, porque eu via a casa do lado de camarote. De qualquer forma, fui amiga de todas as crianças que moraram lá. E todas elas tinham uma vibe criança triste de filme de terror. Algumas pessoas morreram de infarto na casa. Uma delas, inclusive, bem jovem. Uma época, o terreno ficou vazio, eu e minha turma usávamos pra brincar, mas só de dia. Na adolescência, já nem pisava mais no terreno. Sempre que sonho com algo estranho, meu cérebro coloca aquela casa como cenário. Se eu fechar os olhos, ainda lembro de todos os cômodos e móveis, mesmo após todo esse tempo. Então, o problema não tava na boneca, era a casa. É, eu acho que ela, tipo assim, era a casa. A boneca era parte da casa, né? É, claro. A boneca era corretora imobiliária. A arquiteta da casa. É uma casa ampla, com vista pra serra. Em Janara. Tem 10 metros quadrados em Janara, 5 mil reais por mês, aqui no Jerópolis. O pé direito alto é de... Chega, então. Eu amei. E ela acabou com a boneca? Simples assim? Ou ela jogou a boneca, quebrou a boneca e acabou uma maldição. É, quebrou a boneca. Eu adoro o caso resolutivo. É assim, ó. Não cagou a maldição, não. É que ela não deu mais maldição. Ah, essa boneca aqui não. Tchau, tchau. Quebra a boneca? É, em Janara foi perfeito. Ai, em Janara. Mano da minha mata. É a terceira pessoa que espanca... Bate a boneca na parede. É a terceira pessoa que espanca uma boneca nesse... Moral da história. Gente, sério. Espanca uma boneca. Mata na sua boneca. Espanca uma boneca. Esse episódio já começou, né? Você já tirou a perna da sua boneca e agrediu ela com a própria perna da boneca? Hoje. Começa... Eu acho que é essencial. É essencial. É bom pra saúde mental. Precisamos falar sobre boneca. Próximo caso. Eles falam. Eu sei que eles falam. Olá, Mabê, Chico e Fih. Meu nome é Janaína. Adoro o podcast e amei o livro do Modus. Livro faz uns três meses e não consegui ler mais nada porque não superei. Ah. Um belo dia. Ela nunca mais vai ler um livro na vida. A pessoa ficou analfabeta. Por causa do Modus operandi. É, vai sair em todas as notícias. É uma adição. Livro do capeta. Tira a alfabetização das pessoas. No Brasil, jovens estão relatando que não estão mais lendo por causa de livro. De duas aulas. Podcast satânico. Óbvio que é podcast satânico. Lê essa porra, Indiana. Livro foi escrito por boneca chamado Indiana. Cadê o fichamento, Indiana? Já sabe que a tirinha desse episódio vai ser. Vai ser da rede a nada, né? Ai, meu Deus do céu. Dá força. Um belo dia eu estava dormindo tranquilinha quando acordei do nada. Meu quarto dá diretamente pra cozinha. Detalhe. Eu tava sem porta, só com uma toalha de mesa pra substituir. Quando eu acordei, como sempre, ia me levantar pra beber água, mas eu comecei a ouvir uns coxichos na cozinha. Eram duas vozes. Uma de um homem e uma de uma mulher. Achei que era minha mãe e o marido dela. Mas, tipo, era de madrugada e todas as luzes estavam apagadas. Não tinha porque eles estarem conversando no escuro. Ou tinha, né? Quantos você tinha? A mãe e o pai dela. Não, eu vou que é o marido da minha mãe. Nem todo marido é pai. Tidiu um exame de DNA. Nem todo pai é marido. Nem todo pai é pai também, né? Né? Ah! Fica ferida no dedo de milhões de brasileiros. Abandona o paterno. Você sabe que isso é... No Twitter não pode ter pai presente. Não pode. Se tiver pai presente, eu não tenho, por exemplo. Nós três somos filhos... Você tem pai presente e pai? Você tem o seu filho de bolsonarista. Logo... Ah, mas é tranquilo. Mas seu pai é presente? Acho que todo pai é bolsonarista, de uma forma ou não. Seu pai foi presente? Nossa, que lindo isso. Parece meio sabedoria. Foi muito presente até virar bolsonarista. Privilegiado. Ele foi ótimo... Até virar bolsonarista. Até virar bolsonarista. Daí enlouqueceu. Daí, ó... Beijo. Pelo menos teve pai, né? Privilegiado. É, tive até os... Você vai ser bloqueado. 20 e muitos anos... Pai presente. Meu pai me beijava. Segunda vez que o Chico abraçava. Para, Chico. Você demonstrava amor. Ele já foi a algum tipo, evento, tipo... Meu pai dizia que me ama. Sei lá, festa de formatura. Como assim? Tudo? Claro? Claro? Nossa, ele vai ser cancelado. Como assim? Claro. Como assim um pai clã? Não é obrigação? Não, meu pai nunca foi nenhum. Não? Nada, nenhuma festa de formatura. Eu vi meu pai só quarta-feira, Chico. Agora? Não, ele já morreu no caso. Eu vi meu pai só as quartas-feiras. Ah, achei que você tivesse conhecido ele na quarta-feira passada. É bastante. Gente, às vezes eu ficava sete anos e você viu... Não, mas era na Zincubra, porque eu era escondido, porque eu fui filho... Ah, é verdade. Você ainda teve que ser o filho escondido. Eu era, como é que é, bastardo. O amante escondido. Ah, não ficou bastarda, Fih. Acho bonito. Minha psicóloga falou para eu lutar contra esse título, mas eu não tenho problema com ele, não. Não, mas é que usam de forma pejorativa. Não, mas usaram contra mim, mas eu recebi o que é. Exatamente, é repropriação. A gente fala bicho, assim. Bastarda não, eu sou bastarda. 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 Bastarda, eu já não. O B, G, B, T, Bastarda. Você é um bastarda. Indianara, seu pai não é seu pai, você é bastarda. Vamos voltar para o caso. Indianara, seu pai não te ama. A gente tirou. Indianara, vim no Twitter que comprou sorvete bate de látima, filha dela. Seu pai não compra sorvete bate de látima para você. Ai, a boneca que joga na sua cara que você não tem par. Joga o abandono paterno na cara. É o pior demônio. Meu Deus do céu. Eu juro que o caso está rei aqui agora. Vai. 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 Enquanto eu raciocinava, a conversa continuava, bem baixinho. Então, levantei bem devagar e puxei a toalha de mesa, que eu usava como cortina. Meu gato e minha gata estavam sentadas uma de frente para o outro, no meio da cozinha, no escuro. Me olharam meio assustados e eu fiquei encarando de volta. Eles saíram e eu fui beber minha água. Quando voltei, meu outro gato, o Tokuyu... Ai, que nome lindo. O nome dele era Kotoku. 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 Porque ele só tem o Kotoku do rato. Ai, daí virou Kotuio. Tokuyu. Os meus gatos também só tinham Kotoku. Kotoku do. Eles nasceram com o rabo quebrado. Era só o Kotoquinho, o Gregorinho. O Tokuyu. Ele estava na cama, esperando ela para deitar. Eu olhei para ele e disse... Se vocês falam, eu não quero saber. Só quero dizer que eu te amo. KKKKK. Nunca mais aconteceu, mas eu tenho certeza que eu ouvi. Para variar, ninguém acredita. Meu namorado disse que eu estava meio dormindo e não era nada. Mas eu tenho certeza que meus gatos estavam conversando. O pior de tudo é que eles excluíram era da conversa. Não é que eles conversavam entre eles. Foi que chegou... Cala a boca, chegou a chata. Chegou a chata, olha para o outro lado. Vai, chata. Fala, chata. E essa gata, sempre que eu... Opa, pulei. Que eu estava meio dormindo e não era nada. Mas eu tenho certeza que meus gatos estavam conversando. E essa gata, sempre que eu vou servir comida, ela bate no pote só para derrubar e eu ter que limpar. Ela acha que ela quer me fazer pagar por eu ter descoberto o maior segredo do mundo. Felino. Gente, eu adorei. Eu amei. É tipo Toy Story, mas de gato. E ela trouxe a resposta. A gente amara. A gata, aquela boca, a gente amara. Aquela boca, a gente amara. Até agora, uma boneca e um gato falante. E um gato falante. Ah, é o episódio temático falante. Falante, é. Agora, o meu caso é o Dildo gritou comigo. Mentira. Ah, é o Dildo que fala. O Dildo que fala. Dildo Pinóquio. Fantasma gringo não gosta de Evanescence. Ou Evanescence, se você for. Mais um episódio com Evanescence. Olha. Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fih. Meu nome é Júlia, sou fã do podcast. Sempre quis contar essa história, mas nunca tinha parado para escrever ela direito. Com 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Fiquei seis meses numa casa de família, numa cidade ali perto de Chicago. A família que eu morei era ótima. Era mãe e uma filha de 16 anos. As duas me acolheram muito bem e fizeram me sentir em casa sempre. A casa tinha a cozinha aberta, a famosa cozinha americana, e a sala ficava ao lado. Que lá nos Estados Unidos é só cozinha. É só cozinha. A cozinha americana. Também conhecida como cozinha. Lá chama kitchen. A poltrona que a mãe sempre sentava ficava de costas para a cozinha americana. Aham. As no West. A.K.A. Cozinha. E de frente para a TV e o corredor dos quartos. Uma vez, eu estava sozinha em casa e ouvi um barulho muito alto vindo da cozinha. Falando... Janara! Janara, frita um ovo! Teflon! A panela de teflon está toda arriscada em Janara. Janara, pega o cookie do Brian! Como se todas as panelas e os pratos tivessem caído dentro do armário de uma vez. Fui ver, mas estava tudo no lugar. Esse barulho aconteceu outros dias, e eu sempre ia na cozinha ver se tinha alguma coisa de errado, e nada. Era um barulho muito específico de panela, não podia ser outra coisa. Eu queria entender uma coisa, por que o demônio, o espírito, tem tanto problema com louça, com panela. Porque nós humanos temos, né? Joga as coisas no chão, e aí é isso. Ah. Ah, vou te atentar aqui com isso. Sabe quem faz isso? Quem? Gato. Não. Gato joga coisa no chão. Não começa com essa história. É. Mas qualquer coisa... O gato pega e faz assim, ó. Tá aqui o negócio, ele joga no chão. Logo... Tá atrapalhando aí. São a mesma coisa. O Tokuio. Kotokuda é um demônio. Kotakuda? Até que um dia eu tava com a mãe na sala... Kotokuda. Até que um dia eu tava com a mãe na sala e a gente escutou esse barulho. E ela falou, tranquila. Ah, é só nosso fantasma. Eu ri. Achei que ela tava brincando. Ela começou a contar sobre esse fantasma que sempre ouvia esses barulhos de panela caindo e já tinha visto várias vezes vultos no corredor, entrando e saindo dos quartos. E eu, como pessoa cética, falei, sério? Que loucura, né? E segui sem acreditar no fantasma. Sério? Sério? Mas que loucura. Mas que doido, né? Que um assassino? Gente, que loucura, menina. Vamos abrir a porta e deixar aberto? É, ah, normal. Mais um dia. Segui sem acreditar no fantasma, mas ficou ali uma puguinha atrás da orelha. Até aí, tudo bem. Tudo ótimo. Um tempo depois, não lembro se foi dias ou semanas, tava um tempo feio, chuvoso, e eu tava sozinho em casa. Deixei meu computador aberto no quarto e fui tomar banho. Quando eu voltei, vi que tinha uma notificação do Shazam. O aplicativo ficava ligado no computador sempre, e quando tocava alguma música, ele já avisava qual era. Eu ia explicar o que é Shazam. Esse aplicativo que reconhece uma música e diz o nome, se você bota um trechinho. Eu achei muito estranho, porque não tinha nenhuma chance de ter tocado algo. E a música que ele reconheceu era muito estranha. Pesquisei no Google e não era muito famosa. Se chamava Bring Me Back to Life. E não. Não era muito famosa como assim. Não era Bring Me Back to Life do Ivanessa. Fiquei cagada e usei toda a coragem que existia em mim pra escutar a música. Era meio eletrônica e sem muita letra. Ah, era batida de panela. Pois medo. Link da música. Vamos clicar? Abre. Deixa eu clicar. Qualquer coisa tira. Gostei. Parece Coldplay. Parece Coldplay. Não é assustador. Parece abertura de série cafona de adolescente. É. Deu-se. Deu-se. Eu ia falar de country. Califórnia. Que fantasma mais emo. É. Um fantasminha nostálgico dos anos 2000. Me deitei debaixo das cobertas e só saí quando chegou alguém em casa. Enfim. Não acredito muito nessas coisas. Acho que foram apenas coincidências sem nenhuma explicação. Beijos. Adoro panela. Adoro. É outra história dessas que tipo... É a Flora. Constrói, constrói, constrói. Beijo, gente. Tchau. Falou. Até mais. Sai finando a moto. Falou. Chegou meu Uber. Acabou a história. Ai, Flora. Você usando um pseudônimo pra conversar com a gente, né? Ah. Eu gostei. Não entendi. O Lecon Cré, na real. E por quê? O barulho da panela, na verdade, a música é do Evanescence que não é o Evanescence. E a panela também não... É que toda panela, de certa forma, é um pouco Evanescence. Que lindo isso. Não significa absolutamente nada, mas é lindo. Essa é de Queiroz. Essa é de Queiroz. Porque a panela é fria e pesada. Foi a Janara que disse isso. Pega a panela, Janara. Ué. Bring me... Janara, bring me... Eu acho que era, na verdade, um pedido de me trazer de volta pra vida. Porque, quem não sabe, bring me back to life. Ah, eu não tinha pensado nisso. Porra, mas... Não, agora... Ai, eu fiquei tão cansado. Não, não. Agora eu arrepiei. Tá? Mas por que que... O Fantasma mandou um... Ai, não, gente, desculpa. É... Não. Um centaboladão. Não, ele tinha... Ele tinha que ter escrito isso no vapor do banheiro, velho. Ele botar um link de uma música meio pop. E ele tava ficando nindo. Não, Chico, mas ele tá falando... Chico, não. Ai, desculpa. Ah, vai aprender a assustar, Fantasma. Chico. Não, eu tô puto agora. Ele tá falando com a geração dele, Chico. É, cara. A geração Z tem outras formas. Cara, não. Ele tá se comunicando com a... Hoje em dia ele tá no TikTok fazendo lives de NPC. Exato. A geração alfa, né? É. A mais... Ele tá se comunicando com essa galera. A geração alfa? Alfa. É, mas... O que que é isso? Os que acabaram de nascer. O que que eles fazem? O que acabaram agora? É, tipo, quem tem geração Z? Mas qual é a definição, assim? Eles são... Ah. Qual é a característica deles? Ah, deve ser a última geração. O mundo... É, não sei. Os que não vão passar dos 15, porque não vai ter mais... Vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo quando chegar a 15. É, os que vão pegar empréstimo e não vão pagar e vão poder curtir a vida. Nossa, eles vão louquecer. Eles vão ser muito felizes, caralho, mano. Inverte, inverte. Vamos lá. Ó, lá no alto o clima. Lá no alto. E agora é... Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. Polícia Federal. E aí, quem tá do lado de dentro, pergunta. Quem é? É. A Polícia Federal. Não, é só três batidinhas na porta o nome do caso. Oi, meu bem. Chico e Fih. Me chamam Carol. Eu sou de São Paulo, Capral. São Paulo e Capral. Finalmente, uma história da São Paulo, Capral. Capral. Tenho 24 anos, mesma idade que a gente. Até gagueirinho. Não, eu vou fazer ainda, 24. Ah, tá. É daqui a um mês. Ai, gente, tô muito ansioso. É que nem a Hebe, vestida de Julieta, falando... Eu sou 15. Em breve, parei 15 anos, né? A Rebella começando a pensar... Em Genaro, eu tenho só 23. Tenho só menos 15 mil anos. Em Genaro, a gente tem um adolescente. Tenho 24 anos e sempre morei no mesmo condomínio. Quando aconteceu esse fato, eu tinha por volta de 10 ou 11 anos. Então, 13 anos atrás, 2023, 2010. Faz a conta aí. Nessa época, tinha várias crianças dessa mesma faixa etária e adorávamos brincar de pique-esconde. Não lembro como surgiu o assunto, mas tinha um apartamento que o pessoal comentava ser assombrado. Pois o dono não morava lá e o apartamento ficava todo fechado. Mas... Isso não o impedia de cometer barulhos. Era um apartamento no prédio ao lado do nosso, dentro do mesmo condomínio. A vizinha do apartamento, de baixo, comentava que às vezes ouvia barulhos, como descarga, passos, arrastando móveis, etc. Um belo dia, acabou a energia elétrica no bairro e alguns moradores foram na área lá de lazer do condomínio, principalmente as crianças. E resolvemos brincar de pique-esconde por todo o condomínio. 20 crianças brincando no escuro no condomínio, um ótimo cenário, não é mesmo? Eu e mais três amiguinhos resolvemos nos esconder perto desse apartamento assombrado, enquanto estávamos atrás do prédio. Uma vez escondidos, um dos meninos disse para subirmos até a porta do tal apartamento para ver se era realmente assombrado. Mas espera, eles se esconderam... Atrás do prédio. Pegaram vários prédios. Mas valia dentro dos apartamentos? Não, não. É atrás do prédio. Não tem apartamento nenhum. O prédio está aqui, eles estão atrás do prédio, porque tem um matinho. Tá bom. Aí, o menino sugeriu de entrar no prédio e ir até o apartamento para ver se era assombrado ou não, entendeu? Esse menino... Subimos em silêncio até chegar ao quarto andar. Quando chegamos, estava um silêncio absoluto e tudo escuro. O menino bateu na porta do tal apartamento por três vezes e nada aconteceu. Que ideia brilhante. Até aí tudo bem. Eu sempre fui medrosa e estava falando para descermos, já que realmente não tinha nada lá. Quando a luz de dentro do apartamento acendeu. E foi no exato momento que eu quase faleci. Nós quatro entramos em choque, pois estava tudo escuro. E como assim dentro do apartamento tinha luz? Agachamos para tentar olhar pela fresta da porta para ver se tinha alguém lá dentro. Quando, de repente, alguém deu um murro forte na porta. Ai, meu Deus. Nos assustamos muito. Ficamos paralisados. Então, a luz apagou. E aí, saímos correndo escada abaixo. Ou melhor, quase rolando. Porque criança é zero discreta, né? Exato. Um dos meninos disse que tinha alguém atrás dele que estava tentando puxá-lo para trás. Nisso, estávamos gritando desesperadamente enquanto desciamos. Quando chegamos no fim da escada e saímos do prédio, corremos para a área de lazer, onde estava todo o pessoal ainda gritando. A menina que estava procurando no PixConde disse que só faltava gente. Perguntou onde estávamos porque não conseguia nos achar. Contamos o que aconteceu para ela. E ela, assustada, disse que tinha acabado de passar perto do prédio e que não ouviu absolutamente nada. Por isso, ela nem subiu as escadas para nos procurar. Já tinha passado 23 anos. E eles ainda eram crianças. como assim, Zonda? Eu tenho 43 anos, essa gente. Você está brincando de PixConde? PixConde ainda? Como assim? Eu tenho que ir para o fórum agora? Eu sou advogada. Contamos o que aconteceu para ela. Eu estou cuidando da minha mãe que ela está com uma hernia de disco enorme. E ela, assustada, disse que tinha acabado de passar perto do prédio e que não ouviu nada. Só sei que entre arranhões, pernas e braços doloridos saímos todos bem e nunca mais teve história sobre esse apartamento. Pasmem, hoje em dia ele está alugado e aparentemente nunca teve algo sobrenatural por lá. Você que pensa, né? Você que pensa. É, minha filha. Calma. O quê? Eles não voltaram nunca mais? Que tipo de criança é essa? É, né? É isso, assim. Tipo, criança não resolve as coisas. Você fica o resto da vida falando sobre o apartamento e passando na frente do apartamento todo dia. Todos os dias, é. Falando para todo mundo que passa o corpo. Que criança bem resolvida é essa? Não, tem monstro lá para voltar, não. Criança faz o contrário. A criança só vai passar na frente do apartamento. Talvez sejam crianças normais. Talvez eles tenham envelhecido 40 anos nesses caras. Exatamente. É, é verdade. E deles eram filósofos, eram um carnal quando eles desceram. A Marilene Chaui, assim. É, eles saíram de lá completamente. Com PHD na USP. Com uma faculdade que... Se eu tiver a oportunidade de fazer um PHD na USP. Eu sempre sou o primeiro a terminar a minha água, né? O que você tem de óculos? Pouquíssimo. É só miopia? É. Ai, que longe. Nossa, fica ótimo. Mas tem alguma coisa além de miopia? Talvez, eu não lembro muito o que tem, não. É, porque miopia tem, porque eu tenho miopia e melhora muito. Mas tem uma coisa de perto também. Tem. Tem alguma coisa de perto. É estigmatismo. Eu amo a pessoa que não sabe as doenças que tem. Não tem. De óculos, eu não sei. Tem uma coisa crescendo no meu corpo, não sei. Se é uma verruga ou se é um câncer, mas tá crescendo. Ah, quero ver o da mamé. Cara, é alucinante. É tipo usar uma droga a colocar seu... O meu é tipo quando você tira o óculos. Parece cogumelo, velho. Pode estar o Chico na minha frente agora ou pode ser... Um lobo-guarafa. Um lobo-guarafa. Num terninho com uma cartola dançando. Pode ser a Paola Oliveira ou o Chico Feliz. Exato. Olha, eu queria... Você revela o que você tem? Revela. Tenho miopia e astigmatismo. Dois de astigmatismo e sete de miopia do lado... Seite. Direito e seis do lado esquerdo. Seite. Eu tenho três e eu não uso nada de miopia. Ah, saudável. Nada, nunca usei. Não, Chico. O mundo é mais legal assim. Nossa, você tá doido. Eu não consigo ir no cinema. É uma legenda. Não, é ótimo. Eu vivo dando oi pra qualquer... Eu vivo dando oi pra poste, assim. Caramba, deve ser horrível. É ótimo. Imagina, três graus, gente. Não dá. É, não é sussa. É porque começou sussa, né? Começou com 0,75. Não usei, não usei. Daí, hoje em dia, é meio isso, assim. Teatro, eu sei que não vou ver nada. E daí eu aceito. Eu ouço teatro. É áudio teatro. É tipo um audiolivro. Eu não consigo nem ouvir. Eu não consigo nem ouvir o que as pessoas estão falando sem óculos. Ah, e todo mundo fala isso? É, é muito difícil. Não, pra mim não pega nada. Porque muita parte da nossa leitura... É leitura. É, tipo, é leitura. Quer ver? Ó, fala. Muita parte da nossa leitura é leitura. Não, da nossa audição. Da audição. Caralho. É, puxando. É, não é brinquedo, não. Desculpa. É, não é pequeno, não. É, valeu. Nossa, a gente virou duas senhoras de 50 anos. Falando de miopia. Da bachada santista, assim. Sim. Não, mas é espinhela, Caíta? Ou é eczema? Menininho da porta. Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fim. Como que você andou no aeroporto? Desculpa, que eu tô... Como que você andou no aeroporto? Com as pernas, não com os olhos. Mas você consegue ver uma placa ou não? Se eu fizer assim, ó. Eu faço um pequeno circulozinho bem perto do meu olho. Daí eu consigo por um segundo focar. Então você precisa ler uma coisa lá. Médicos que estejam ouvindo isso, pelo amor de Deus. Não é falta de médico. Eu já fui no médico. Não, eu xingava você. Ah, tá. Você não quer que eles me salvem? Você quer que eles me xinguem? Não, eu não quero que ninguém salve. Eu quero que te xingue. Porque, gente, que... Você não acha que você causa... Desculpa, Fim. Mas continua, gente. Não, eu não dirijo, então. Eu não causo acidente. Você não acha que você causa... Não, que tipo assim... Ó, Ticas Carol. Má impressão, sim. Não, com certeza. Causa o asco, sim, também. Não, cara, é que você tá se prejudicando muito. Tô nada, tô arrasando. Não. Na vida. Eu considero isso um problema psicológico. Ficou sério, tem que levar pra terapia. Ela falou pra mim, pra eu... Ela tá procurando. Dá boi, ela tá procurando. Eu te dou 100 reais se você disser que não, que tá ótimo. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Faço. Você fala isso pra ela? Não. Ela sabe disso? Não, não é relevante. Ah, não é relevante. Por que eu falaria isso? Não é relevante. Eu me agrido diariamente, me impedindo de ver o mundo. Me agrido? Eu me salvo do mundo. Eu tô me protegendo. Você já viu o mundo de óculos? Eu tô protegendo meus olhinhos inocentes. Chico, se tu me visse. Chico, se tu me enxergasse. Eu não ia querer nada, né? Se eu visse. É melhor viver no escuro. Gente, assim... Se agride. Se agride. Menino da porteira. É uma automutilação diária. O menino da porteira. Vai com esse... Você já falou com a sua terapeuta sobre isso? Vamos lá. Menininho da porta. Oi, Mabê. Oi, Chico. Oi, Fih. Com vírgulas. Oi. Oi. Minha história aconteceu comigo por volta de quando eu tinha uns 12 anos. E é a seguinte. E é a seguinte. Tentem visualizar. Tá. Não consigo. Eu tô sem óculos. E faz isso agora. O time perfeito. O time perfeito. Não foi pensado. Não foi pensado. Não foi pensado. Isso não foi programado. Não foi o roteiro, tá, gente? Tentem visualizar. Meu quarto, na época, era bem pequeno. E a cama ficava de frente pra porta. Logo quando eu deitava, ficava olhando direto pra ela. Lá estava eu. Deitada. Olhando pra porta. Deitado. Dormindo. Que nem uma pedra. Quando, de repente, eu acordo e só abro os olhos. Até aí, só a normalidade, né? Dá pra imaginar. Até o Chico, que não consegue enxergar. Até eu, que sou cego, que nem o Tapir, que consegue enxergar. É, não consegue entender. Eu tô em choque. Eu tô em choque. E só abro os olhos. Que nem filme, sabe? Quando o personagem nem se move. Que nem filme. E só abre os olhos. Ah, não se move. Ele só abriu os olhos, mas não mexeu o corpo. Fez assim, ó. Pã. O barulho é pã. É o primeiro. Lost Season 1, Episode 1. Isso. Tá. Pois bem. O olhar do Jack. Quando abriu os olhos, vi um menininho por volta de uns seis ou sete anos, parado e olhando diretamente pra mim. Mas no teto? Porque ele tá deitado. Não, ele olhava diretamente pra porta. Às vezes ele deitava um pouquinho elevado. Às vezes ele tinha um refluxo, você não sabe, né? É verdade. Quem tem refluxo não pode deitar reto, né? Reto, né? Com certeza ele também falou. Seus olhos eram completamente brancos. Observação importante. Morava com minha mãe, meu pai e meus dois irmãos já adultos naquela época. Eu era a única criança na residência. O menininho vestia um macacão jeans sobre uma blusa listrada das cores laranja, amarelo e branco, bem estilo dos anos 70. A porra do Chuck. A porra do Chuck. O nome da história é a porra do Chuck. Tinha um corte de cabelo meio coquinho, loiro. E estava encharcado. Coquinho, coquinho. Ah, coquinho, um coquizinho. Ah, um coquizinho. Tá, deixa eu ler de novo. Tinha um corte de cabelo meio coquinho. É, eu fiquei pensando que é um corte coquinho. Assim, parece um coco a cabeça dele. O meu cabelo era tipo uma tigelinha. E às vezes falavam que era coquinho. Mas é tigelinha, não é coquinho. Não, mas falavam coquinho, gente. Não, você está inventando coisa para justificar o analfabetismo. Ah, agora eu vou justificar a sua faixa. De novo, estava um aqui argumentando sobre a visão do outro. Você não estudou. A gente combinou que você ia fazer um curso profissionalizante. A gente vai pedir para o Francisco. De uma faculdade de elite. Tá bom. Escola do saber. Casa do saber. Jarara! Socorro, Jarara! Socorro, Jarara! Vai, vamos lá. Vou ler agora com a entonação que eles pediram, tá? Tinha um corte de cabelo meio coquinho, loiro. E estava encharcado e com várias algas penduradas pelo corpo. Meu Deus. Ai, gosto, gosto. Como se estivesse morrido afogado em algum lago. Gente, a gente... E vocês preocupados com o coquinho. Com o coquinho, coquinho. E adivinha, eu só fechei os olhos e voltei a dormir. Gente, mas que criança é essa? Beijos. Não eram beijos, não. Agora veio o famoso, até aí tudo bem. Ah. Como sempre, fui bem cética. Não me assustei tanto. Ó. Porra. Normal, assim. Longe de mim, me assustar com uma criança afogada sem olho no meu quarto. Com o olho branco, assim. Com o olho branco, com a água caída no chão. Gente, acontece nas melhores famílias, tá tudo bem. Jamais, assim. Eu, assim, acordo todo dia e vejo uma criança com alga na minha frente, gente. Eu não vou ficar me assustando qualquer criança. Como ela foi bem cética, não se assustou tanto, mas cerca de uns três anos depois, ela se assustou. Gente, é o susto em câmera lenta, né? É o susto mais lento da história. Três anos depois, ela lembra mesmo. Calma. Em 1987. O que eu vi? Não era normal que uma criança via? Não, gente, era realmente... Não, não acredito. Não acredito. Mas cerca de uns três anos depois, eu e minha família estávamos jantando na mesa dessa mesma casa, quando minha mãe conta a seguinte história. Nunca quis contar isso pra vocês. Por causa daquela sua experiência. Mas uma vez, um casal de amigos do trabalho do seu pai veio almoçar aqui, e a mulher tinha certa mediunidade. Em um determinado momento, ela entrou na cozinha e comentou, Sandra, o nome da minha mãe. Que é? Que é a Sandra? A mãe dela. No caso, não a minha, porque a minha mãe é Wanda. A minha é Indianara. E o da Amabea é mãe B. A minha mãe é amiga da mãe do Chico Feliz. Ah, rinha de mãe. Ai, eu não tenho mãe, a minha morreu. Cancelados, cancelados. Onde eu parei, gente? O que que tá acontecendo? Suzana, Roberta, Sandra, Madalena. Sandra, que é o nome dela, né? Sandra, você sentiu isso no seu ombro? E ela respondeu que não. A mãe, né? Quando a mulher continuou... Ah, é porque acabou de passar um menininho correndo, vindo da sala da sua direção. Parou, colocou a mão no seu ombro e depois voltou pra sala, rindo enquanto corria de novo. Como se não bastasse, foi na mesma época do meu sonho. Mas é isso, gente. Nada mais desse tipo aconteceu depois disso. Que eu saiba, né? Porque minha mãe demorou três anos pra me contar isso. Haha, medo, um beijo grande pra vocês. Daqui a três anos, ela... Lembra daquele menininho? Na verdade, ele era o seu irmão mais novo. Gente, não. Morreu afogado no Rio Tietê. Ó, pontos para... Ponto negativo pro timing. O timing, porque ela é lenta. Ponto positivo pra descrição do fantasma. Porque nada é mais assustador do que um rosto humano com uma mínima mudança. Então, tipo, você tá aqui, o cara tá aqui, só que você não tem pupila. Seu olho é inteiro branco. Isso é muito assustador. Eu, tipo, pensar... Você tá aqui, isso é normal. Você não tem boca nenhuma. É, tipo, liso. Ah, tem uns que a galera fala que não tem nariz. É, fecha o olho e pensa nisso, assim. Tipo, uma pessoa normal com a boca completamente lisa. Sem onde tem boca. Deveria estar a boca. É pele. É só pele. Tipo, uma pessoa com três de miopia, assim. Exato. Uma pessoa que deveria ter um olho normal, mas tem três de miopia e não usa óculos. Não, mas é isso, assim. Pra mim, nada é mais assustador do que, tipo... Não, esse negócio do olho branco pra mim. Quase normal, mas é isso. Assim, ah, era completamente normal, mas não tinha cor no olho. Era inteiro branco. E a alga, né? Se ele tivesse molhado também, ainda não é um negócio... Mas uma pergunta. Quem é o cabeleireiro dessa criança? Que a criança acabou de sair do mar e está com um coque. O coque segurou um afogamento. Foi. Ah, gente, eu não sei se... Celso Camura, você andou trabalhando com fantasmas? Eu não sei se... Eu só conheço o Celso. Marco Antônio de Biage. Marco Antônio de Biage. Você andou fazendo frila pro além? Conta pra gente. Escreve o caso, underline bizarro. Baby, eu não sei se você tem alguma religião, mas assim, pode ser um erê, né? Um erêzinho? Se for, tipo, uma... É, pode ser... De um bando e tal. Só que... Pra criancinha... Só que eu acho que o que pegou foi o rolê do... Foi o rosto, né? E eu, as algas. Não, o rolê das algas que pegou, que assustou. Pra mim é o olho e alga. O olho e alga. O olho e alga. É. O olho e alga. O resto tá no coquinho, o coquinho passa. O coquinho é uma criança de coquinho. É o mini lenhador. O Instagram dele deve ser ótimo, ele deve fazer café... É o filho do Rodrigo Hilbert. Ele faz lattes em casa, pequenos lattes. Matcha. 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 Gostei. Gostei da história também, assim. Gostei. E eu tô achando que tá aumentando o contingente de gente cética, né? Tá. Cada vez mais a história de gente que vê as coisas e fala... Ai, o quê? Um homem de três metros de caixa. Ai, meu Deus. Já passei por isso várias vezes. Uma criança sem olho, com algas. Virei e dormi. Será que isso significa alguma coisa? Geração alfa. Possuído pelo ritmo ragatanga. Olá, Mabeia, Chico e Fih. Me chamo Stephanie, tenho 32 anos e adoro o podcast. Já fiz meu marido ouvir ele e, obviamente, ele amou também. Se possível, mandem um beijo pra ele. Warley ou Varley? Não divulga seu marido, não divulga a Maria. É, daqui a pouco vai estar lendo carta a Nana Maria Braga, como queria a Maria na cena. Em breve vai estar a Nana Maria Braga lendo carta. Como é que é o começo da carta? É impossível que a traição, a mentira e a... Ah, eu não lembro. Ah, enfim. Eu gostei, tava dramático. É, tava... Pareceu que vocês já estão normalizados hoje em dia. Ah, eu me pego muito quando a Ana Maria começou a chorar. É? Ah, porque, pô, é a Ana Maria Braga, você não quer ver ela chorar. Você ama ela, cara. Não faz minha Ana Maria chorar. Não faz minha Ana Maria chorar. Aí, não joga o meu nome na lama, né? Agora Chico é tudo calhorda. Chico não presta. Chico é adúltero. Mas já faz alguns meses. Chico é adúltero, né? Chico é... Todo Chico é emprestável. Você que tá ouvindo, pegou um Chico... Daqui a alguns meses... Passou por um Chico no Tinder, esquerda, esquerda, esquerda. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Daqui a alguns meses, quando esse episódio estiver rolando... Você gosta de uma pessoa que não tem caráter? Que não tem caráter? Ué, eu adoro. Tô aqui com uma pessoa que... Com duas. Até trouxe junto pra fazer podcast. Até faço podcast com elas? Às vezes. É importante conhecer as pessoas pra saber o que você quer estar perto ali. Quando esse podcast estiver rolando, já vai ter passado, já. Eu acho que não passa nunca. Nunca mais? Não. Acabou com o Chico? Cara, leram uma carta da Ana Maria Braga. Vai demorar um pouco. Vai, né? Vai demorar um pouco. Vai ser na retrospectiva do... Duas semanas é fantástico, será? Da música que ninguém mais aguentava ouvir de tanto que tocava. Vai. E era tipo, te amo pra sempre. Daí o banheiro do banho. Ai, meu Deus. É tudo tão triste. Chico, se tu enxergasse... Hoje eu trago dois casos bizarros. Esses casos aconteceram nos anos 90, quando eu tinha por volta de seis anos. Caso 1. Meus pais, nessa época, tinham acabado de ir pra igreja evangélica. Então, estavam na primeira fé. Como dizem nas igrejas. Que lindo a primeira fé, né? Uma expressão bonita. First Fate. É como dizem lá no... É sério mesmo? Você tá zoando. Óbvio que eu tô zoando. Eu acreditei. First Fate. É meio nome de romance. A gente falou muito rápido. First Fate. É, First Fate. First Fate. Dito isso, eu tinha um tipo de doença. Não podia comer... First Fate, Indianara. Indianara! Dito isso, eu tinha um tipo de doença. Eu não podia comer nada derivado do leite, iogurte, danoninho, queijo, que no outro dia eu tava passando mal. Basicamente, intolerância à lactose. Mas leite eu podia tomar normalmente. Intolerância à lactose menos leite. Intolerânciazinha. É uma... Eu ia falar uma coisa que não pode. É... Ah, que bom. Até aí, tudo bem. Um dia meu pai foi pro monte, um lugar alto, pra orar com outros pastores da igreja à noite. Por volta da meia-noite, um dos pastores fez uma revelação que Deus tava me curando da minha doença e que a partir daquele dia eu voltaria a comer tudo que era derivado de leite. Nessa mesma hora, lá em casa, eu tava com a minha mãe deitada na minha cama e meu irmão na cama dele. Nosso quarto dava pro quintal, onde tinha vários varais com roupas com pregador pendurado e por volta da meia-noite, lá em casa parecia que tinha alguém no nosso quintal, sacudindo os varais, como se fosse uma ventania. Na mesma hora, nós fomos olhar pela janela e não tinha vento nem ninguém que a gente pudesse ver. Ficamos assustados e quando meu pai chegou e contou da revelação, meus pais teorizaram que o demônio ficou furioso por eu estar sendo curada. não vai tomar danoninho, caralho! Não, não vou deixar esse... Não vai deixar tomar danoninho, não. Não, não, não. Queijo, mussarela, pra ele não. Não, não, não. Ele não vai tomar... Da net? Da net, não. Porque eu realmente comecei a comer de tudo e nunca mais passei mal. sempre que eu conto essa história, eu fico toda arrepiada. O quê? E corre pro banheiro e corre pro banheiro. E ela tá com intolerância lá que tá assim. Caralho, não! Tudo menos chamito! O Yakult, não! O Yakult, não! O Yakult, não! Não deixa ele tomar o greco! Não! Sorvete Jundia! Gente, pelo amor de Deus. E por que o demônio ia sacudir o Jundia? Sorvete Jundia! Sorvete Jundia! Acabou o fulho! Ele perdeu completamente. Cara, mas por que o demônio vai ficar puto e vai balançar uma calcinha? Qual é a lógica? Ele é o demônio! Demônio queria boicotar a fome numa cidade. Ele pode destruir uma geração inteira. Eu se fosse demônio, eu ia balançar o varal. Fui eu que coloquei essa doença aí, não vai tirar. Chega o demônio e balança uma camiseta da Luísa. Eu combinei com Deus que essa criança não ia comer leite. Aí você vem e me tira? Não, senhor! Vou pegar esse jeans da Safari e vou balançar ele muito! O demônio balançou o calcinho gritando da... Não! Não vai ter chandelle! Tudo menos isso! Não vai ter chandelle! Brasfago! O demônio! O demônio... Gente, o demônio tem coisa melhor pra fazer, amor. O demônio fazendo um fogueiro na frente da Unilever. Segurando o cartaz assim. Todinho, não! Gente, sério! Desculpa, não, desculpa! Perdão, perdão! Perdemos completamente toda e qualquer... Eu respeito a sua crença, mas eu acho que o demônio ia ter coisa melhor pra fazer. Perdemos qualquer... A gente respeita o seu... O que você acredita. Falando isso de olho fechado, a gente respeita que... Não, a gente respeita... A sua crença, realmente. Mas, é, não. Desculpa, o demônio não balançou as calcinhas. A calcinha, né? O demônio, ó... Rezar contra você. Olha o demônio aqui, ó. Não, depois de 30 anos, ninguém mais é tolerante, gente. É, depois de 30 anos do demônio... Eu sou super tolerante. Sério? Eu tomo um litro de leite, se deixar. Já aconteceu de eu secar, sabe aquele leite da Fazenda? Aham. Da tampinha azul? Não, mas eu sou também. Eu tiro... O demônio tava... O demônio tava sacudindo o seu varal, né? O demônio atrás... Sacudir, sacudir, sacudir. Mas o demônio não saía do varal. Mas o leite dele não saía. Oi? Opa! Virada pra baixo. Do nada. A gente tava chegando num nível... Foi você que levou o leite pro outro nível. É. Não, mas eu posso tomar leite, sabe? Foi você que levou o leite... Pro outro nível. Pro outro nível. E ela falou, eu posso tomar leite. Não, eu não sou intolerante à lactose. Mas quase todo mundo é. É por isso que eu falo isso. Mas eu tive que tirar o vesículo. Então eu falei a mesma coisa. O que isso tem a ver? É, porque, tipo assim, tudo que você... Tudo que o intolerante é religião... Não. O intolerante é lactoso. O dele é a ver. Me dá a sua vesícula, hein? Me dá a sua vesícula. Me dá a sua vesícula de nada. Chega. 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 Ainda tem outra história, né? Tem. Ela mandou dois casos. Vamos lá. Desculpa, Estef. E a gente aqui... A gente fazendo bagunça na primeira. Esse caso começa quando eu ganhei um boneco de plástico. Tem a foto aqui, ó. É um boneco... Ah, é bem normal. Desses completamente pelados e sem nada. Sem roupa, sem... Eu gosto. É pouco normal. É, não. É bem normal. É meio cutiplá, sabe aquele boneco inteiro de plástico duro e não se mexe. Vai ter no arroba caso underline bizarro lá no Insta. Sempre um rostinho feliz. Plix. Cutiplá. Cutiplá. Esse é o baralho. Caralho, não sei o que tá acontecendo. Sério. Alguém tem que demitir. Esse caso começa... Cutiplá. 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 Chega. Chega. Esse caso começa quando eu ganhei um boneco de plástico. Umas primas minhas foram lá em casa e ficaram brincando com ele. E na disputa entre as duas... E na disputa entre as duas... Ah, parece que o Chico pode tomar leite, mas não tô sabendo mais ler. Tá perdendo. Pediu o ensino fundamental. Cadê meu diploma? Não acho mais. Umas primas minhas foram lá em casa e ficaram brincando com ele. Nessa disputa, as duas arranharam os olhos de Diego, o boneco. Eu amo Diego, o boneco. Eu amo quando é nome normal. Eu te pedi. E já nada, Diego. Uma bela noite, meus pais estavam no quarto deles e eu e meu irmão estavam no nosso quarto prontos pra dormir. A cama do meu irmão ficava em um canto e a minha no outro. Meus ursos e bonecas ficavam em cima da minha cabeça. Em determinado momento após nos deitarmos, meu irmão virou e disse... Tefa, tira o Diego daí, que ele tá parecendo o capeta. Olha! Olha lá, tá você acudindo o baral? Tá você acudindo o baral? Voltou, voltou. Porque se ele tá parecendo o capeta, ele ia estar acudindo o baral. E o Diego com uma menina rodando assim... Leite! Alguém tomou um chupi-chupi em Itajubá! Eu tô furioso! É um demônio que só odeia muito quando consomem lactose. Ele não pode com isso. Ele não quer que as pessoas... Um flor, não! Ele não quer que os seres homocídios... É leite de aveia. Um flor em Vardinha vai haver, tá bom. Ah, se o flor é leite de aveia, tudo bem. Por que ele foi falar isso? Eu comecei a chorar e peguei o boneco, coloquei na minha frente e tampei seus olhos. Do boneco? Ela pegou o boneco e tampou o olho do boneco? É, porque ele tava arranhando. Ah, não parei mais de chorar e chamava meus pais e gritar que o Diego tava com o cara do capeta. Eu fiquei chorando e gritando por uns 30 minutos, até que minha mãe e meu pai desceram pra perguntar o que tava acontecendo. Nós não esperaram 30 minutos. Nossa senhora, mano. Tava socorro! Eu tô morrendo! Calma! Filha! Pera aí! Pera aí! 5 minutos! Tá acabando o aprendiz, calma! 10 minutos! Dança dos famosos! Ainda tem o time das meninas! É o último episódio da novela. Contei o caso do Diego com a cara do capeta e minha mãe me chamou pra orar. Nos ajoelhamos segurando o Diego e a voz da minha mãe não saía. Ela tentava falar e simplesmente a voz ficava travada. Nessa hora eu me desesperei e gritei. Meu pai que veio e pegou o Diego e o levou pra cozinha. Finalmente minha mãe conseguiu falar novamente e começamos a orar. Meu pai cortou o Diego todo e tentou colocar fogo. Mas o maldito não pegou fogo de jeito nenhum. Que ótimo que você não colocou fogo em plástico dentro da sua casa. Aí foi Deus intercedendo e falando, não vamos incendiar plástico dentro de casa. Mas talvez ele tenha tentado fora. Tomara, né? Senão ia ter que jogar leite. Lembra aquele churrasco que foi churrasco de boneco? É tipo isso. Que? Aquele churrasco que a gente... Que era o do último episódio. O churrasco que era só pra ser um churrasco. Do nada o cara queimou um boneco. Será que era o Diego? Será que era o Diego? Será que o Diego tá há 300 anos rolando pelo Brasil? Sendo queimado no churrasco. Sendo queimado no churrasco. Em Angra. Daí joga ele na usina e ele sai. Mas o Diego está tentando fazer com que as pessoas não tomem lactose? Acha que era no... Porque lá vem o Diego virando pela esquina. Ah, é possuído pelo ritmo ragatanga. Raga tanga. Sim, e ragatanga é lactose em latim. Pra Diego, lá canção. Ragatanga é lactose em latim. Óbvio que é, óbvio que é. Possuído pelo ritmo... Raga. Lactose. Tanga. Nossa, olha o que foi. Fizemos uma oração em família e finalmente consegui dormir. No outro dia, meu pai jogou as partes cortadas e não queimadas do boneco no lixo. Demorou mais uns quatro anos pro meu pai se convencer a me dar mais uma boneca. Tenho ela até hoje. Nossa. Tenho ela até hoje, é meio pra ter a sequência. É o final do filme que fala assim, ai, a Anabelle morreu, acabou de chegar outra boneca. É idêntica, mas o cabelo dela é preto. Vamos levar ela pra dentro de casa? E aí foca no rosto da... Corta da boneca nova. Corta o filme. E aí sobra uma música de rock bem... Foca aqui, assim, ó. E assim, acaba. No olhinho, ó. Vai o olhinho, vai o olhinho, vai o olhinho. E daí bem no fundo do olho, tem um da NET. Essa montagem, gente, também vai colocar no caso bizarro. Vai ser uma rinha boa entre Indianara... Vai ser uma rinha boa entre Indianara e lactose. Lactose. A tirinha, hein? Vai ser uma tira boa. Gente, chegamos na última segunda-feira de novembro. Novamente, obrigado por estarem aqui. Por nos aceitarem. Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é. O ano está acabando. A gente também está acabando. E esse episódio acabou. Não tomem lactose. Até o capeta comemora. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetique. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela. Do jeito que a gente foi gravar em foto. É isso aí. E a gente foi passando aí. Mas dec 들어� No. Estamos que precisamos fazer. Tipo 2021. Então, Paulo. O ano que foi? A gente foi passando aí. Eu vi. Eu vi.